Bom, vamos lá. Eu vou ensinar aqui, essa é uma dica bem rápida para quando acontecer isso aqui com o teu WordPress. O site vai sair do ar, o admin também, está tudo fora do ar aqui, e aí tem essa mensagem aqui. Isso aqui já aconteceu algumas vezes e é relativamente fácil de corrigir. Primeiro, por causa dessa dica aqui, ele vai falar o seguinte, desculpa, ele vai dar o caminho do erro. Plugins, então eu já entendo que é algum plugin lá que foi colocado, enfim, que deu algum pau por lá. Esse Brandcrumbnavxt, enfim, esse plugin louco aqui. O que acontece? Se eu estou sem acesso ao admin, então não dá para desabilitar o plugin, correto? Uma outra impressão seria você chamar a empresa que hospeda o site no chat. Só que tem um outro jeitinho mais fácil. Tenta acesso pelo Cpanel, pelo painel de controle da hospedagem, que aí já está, já estou com acesso aqui, e vou vir em gerenciador de arquivos, porque aí se eu conseguir entrar na pasta de plugins, e aqui, pelo que está aparecendo, eu vou conseguir entrar. Eu posso pegar esse plugin e apagar, tá bom? Vamos lá. Cpanel tá aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, a pasta que guarda os arquivos é public underline html. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Aí eu venho em wp-content, né, wp de WordPress, e aqui eu vou ter, aqui, ó, plugins, tá? Tem plugins, temos aqui, aqui, e dentro de plugins, eu vou ter que achar, ó, deixa eu só ver qual o nome lá, é o, a Brad Cumberg, esse negócio louco aqui, esse nome feio aí. E aí eu vou ver se eu acho, aqui, ó, achei. E aí o que que eu faço? Desculpa. Marco ele e excluo, tá bom? Ignorar e, cara, manda para o saco de vez isso aí, ó. Vou confirmar. Prontinho. Aparentemente era isso que estava dando problema, né? Agora eu vou voltar para o site aqui, tá bom? E vou tentar atualizar e rezar para ele voltar lá. Eu acho que vai voltar. Opa, não voltou. Deixa eu ver se o admin volta para o ar. Também não volta. Bom, tá acusando o erro, ó, em outro plugin, ó. Esse monoclick, monoclick demo import. Caramba, parece que vou ter que apagar um monte de plugin aqui. Bom, vamos lá. Depois, conforme for, eu pego e recoloco eles, tá? Eu vou excluir isso aqui também. Lixeira e tal. Foi, volto lá, atualizo o site e vejo se volta ao normal. Pode ser que eu tenha que pagar dois, três, quatro, dez, todos, tá? Sinceramente eu não vou saber explicar, porque eu não sou programador, né? Por que que isso ocorre. Mas já vi isso acontecer isso algumas vezes. Mais um, ó. Templates Next Toolkit. Vai pro saco, vai embora. Tá? Eu quero que o site volte a funcionar. E aí depois, se sumir alguma função ou outra, algum arquivo ou outro, eu vou lá e faço. Tentar atualizar. Se esse aqui também não der jeito, eu vou só dar uma pausa no vídeo e vou continuar desinstalando. Opa, acho que agora vai, hein? Foi. Ó, pronto. Maravilha. Foi. Beleza, show de bola. Então, o que acontece? Não sei explicar o motivo, tá bom? Eu não sou programador, mas eu, assim, manjo bastante, tá? De Wordpress. E aí, quando acontece alguns pepinos desses, eu já sei resolver. Então, aproveitei esse pepino aqui. Aliás, um pepinaço, né? Sagem de cliente fora do ar. Pra tentar te mostrar como é que eu faço aqui. Se, é, ó. Mas e se nada é disso desse jeito? Aí eu vou lá no chat. Com a Rocha Guilherme. Eu vou pedir pra equipe de desenvolvedores deles resolver pra mim. Tá bom? Gente, olha, eu vou ficar pra aqui. Você vai perdoar, mas eu tô muito resfriado hoje. Você vai ouvir minha voz. Vai parecer que eu tô numa caixa, viu? Mas é isso. Fica aqui, então, mais um vídeo onde eu dei uma dica rápida sobre como é que você resolve um problema de site fora do ar causado por plugin. E como é que eu sei que era plugin? Porque lá naquela mensagenzinha de erro, tava escrito, ó, na pasta plugin tem lá o X que tá dando pau. O Y, o Z. Então, é só vir no cpn, tá? No painel de controle, gerenciador de arquivos. E vai, vem na pasta plugins aqui e vai excluindo aquilo que ele acusa como tá dando pau. Tá bom? Gente, abração e até o próximo vídeo.